Uma dupla suspeita de uma tentativa de homicídio foi presa na região da zona da Mata Mineira. A polícia foi no bairro Colina, em Santana do Manhuaçu. Dois homens chegaram de moto na porta da casa e efetuaram disparos de arma de fogo contra um rapaz de 19 anos e fugiram em uma motocicleta sentido à rua José Miguel. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi socorrida ao pronto atendimento médico e depois transferida para um hospital de Manhuaçu. A perícia da Polícia Civil recolheu estojos e projéteis de arma de fogo calibre 9mm. A moto utilizada no crime foi apreendida. Uma mulher e um homem foram presos, suspeitos de participação e organização do crime. Ainda com a dupla, de 21 e 19 anos, foram apreendidos barras de maconha, celulares, dinheiro e balança. A vítima tem passagens por tráfico de drogas. Os atiradores continuam sendo procurados. Denúncias podem ser feitas pelo 190 ou 181.